Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança, mano, a base Zift Mano, essa base é insana, com muitos itens E cara, vou fazer um bugzera maroto aqui para vocês, beleza? Bora, beleza galera, chegamos aqui na base, Dark já tá como preparado para morder Popô de zumbi, né? Vamos lá, Dark Bora, Dark é o nome do cachorro, tá galera? Vamos pegar aqui essa moto aqui, e eu já peguei essa invasão, tá galera? Eu fui ver, eu tenho vídeo no canal há um ano atrás com essa base Nossa, na hora que eu vi o layout, eu falei, eita, pega mano, que da hora, cara Que da hora, um ano atrás ela apareceu de novo Eu ia mostrar essa base em live ontem, porém ontem eu não fiz live, tá? Aproveitei aqui, tem essa e tem outra invasão suprema, muito boa, tá galera? Para poder trazer lá na minha outra conta do zero, beleza? Eu vou aproveitar e gravar esses vídeos aí, vai ser bem interessante estar trazendo essas invasões em vídeo Porque na live a gente mostra, ela não coloca o nome da invasão, então a galera não consegue pesquisar depois aí a base, né? Então vamos lá, aqui galera, deixa eu colocar... Ó a moto andando sozinha, não faz isso não, deixa eu colocá-la um pouquinho mais pra frente aqui, ó E a gente vai contar oito casinhas, tá? Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó, um... Ó andando, mano, esse negócio de andando sozinho, mas ainda me tá dando uma raiva, cara Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? A gente vai ter que estourar aqui, ó Porém eu vou ter que quebrar esse treco, não tem como passar pra colocar o C4, tá galera? Vamos quebrar esse aqui, beleza Quebramos e agora a gente vai colocar o C4 aqui, nessa posição, beleza? Que vai ter um baúzinho aqui atrás, aqui ó Vamos sair de perto Acabou o Terimon, é garoto E a gente encontrou a base, tá? Só que aqui no caso, galera Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui rapidamente Beleza, então já foi feita a eliminação deles de uma forma simples E a gente vai quebrar agora esses baú, essa parede aqui, tá ok? Certo, já quebramos pra fazer a eliminação desse zumbis aqui que ficou Perfeito, vai lá, Darkseira Pronto, já fez ali a eliminação, já evoluiu ali E galera, pode ver que o ganho aqui não pega, não faz autoseg nem nada, tá? Vamos abrir agora, deixa eu ver esse baú aqui Vamos quebrar logo esse baú aqui Eu vou fazer o bug da morte infinita, tá? Vamos pegar já logo essas armas aqui Duas bloquiceiras E vamos ver, eu acho que esse outro baú aqui também Tá, vamos quebrar esse baú aqui Vai vir mais zumbis, tá, galera? Olha que sucesso, mano! Sucesso demais, beleza? Só de uma percepção, vou fazer a eliminação deles aqui, ó E prontinho, tá, galera? Vamos pegar aqui as armas Vamos colocar já logo na moto lá Acho que já vai dar pra colocar no bagageiro E fazer o primeiro bug da morte aqui, né? O primeiro bug da morte é normal que a gente faz, né? Tomara que a Kefir não corrija esse Galera, isso aqui não é um bug Eu acho que não tem aqui espinhos, tá? Eu poderia ter deixado uns de fazer a eliminação Porém não vai ter, ó Vou ter que deixar só de que o personagem já tá morrendo aqui Nossa, vai demorar aqui, hein, galera? Pra eu fazer esse bug da morte infinita por conta disso, tá? Não tem espinhos na base E, que nem eu tava comentando Ô, galera, tomara que a Kefir não remova Esse bug da morte aqui Porque esse aqui, ele não é um... O bug mesmo da morte, a primeira vez Ele não é um bug, né? A Kefir, ela permite que a gente volte na base Pra pegar os recursos Tomara que ela não remova Isso aqui, que ela tá removendo algumas coisas, né, galera? Foi até o bug da fazenda aí que ele já tava... Olha isso, garoto! Que ele já tava acostumado a fazer, né, galera? É... Ela removeu, né? Então vamos lá, vamos ver aqui Olha isso, garoto! Tudo sério, louco, cachorro! Vamos quebrar esse outro baú aqui agora também, tá? Eu acho que vai vir mais zumbi, hein? Beleza! Eita, dois! Que felicidade! Vamos fazer... Deixa eu fazer a eliminação desse zumbi zado aqui, ó! Bom, galera! Já fiz aqui a eliminação do zumbi Só vou deixar o personagem morrendo de fome, né? 82, vai dar pra abrir todos os baús Perfeito! Bom! E agora vai... Esse outro baú aqui, tá? Beleza! Vou colocar... Agora vou deixar o personagem morrer aqui, tá? Tem mais alguns recursos aqui E outros recursos aqui, tá? Que que eu vou fazer? Vou pegar essas coisas aqui, ó! Vou colocar... Vou organizar tudo Vou pegar todas... Vocês já viram o que tem nos baús, né, galera? Vou organizar, vou deixar todos eles aqui, ó! Vou pegar esse aqui E vou deixar só o que eu quero naquele baú ali Pra ficar mais fácil Eu tá fazendo o bug da morte Então esse aqui mesmo eu vou levar, tá? Vou levar todas essas armas aqui Vou levar esse aqui, cadê? Sendo que eu acho que nem vai precisar Vou fazer o bug da morte uma vez E vou... Nossa! Sendo que ainda vai ficar muita coisa pra trás Eu acho que uma vez só já é o suficiente, tá? Vamos vir aqui Olha, tá morrendo ali de... De fome, tá? Deixa eu colocar as coisas pra cá Beleza! Fica tudo aqui Próximo, né? Já logo da moto Coloca o restante do material aqui, ó! Então... Não, vou deixar assim mesmo, tá, galera? Então vou fazer esperar que o personagem morrer Vou lá guardar as coisas E prontinho, galera! O personagem já foi feito aqui Deixou reviver Eu vou aparecer lá na base, lá E vou guardar os meus itens Prontinho! Chegando aqui na base, tá, galera? Agora a gente vai pegar os recursos aqui da moto, tá? Eu vou guardar E vou voltar lá na base Entendeu? Vocês viram que faltava uma hora ali Então vamos fazer esse procedimento aí De uma forma bem rápida, tá? Já vou deixar as coisas... Opa, o personagem andando Mano, esse barato personagem andando sozinho É tenso, né, galera? Fazer o quê, né? Infelizmente é assim que acontece Agora vamos pegar a moto E se bora lá voltar Para a gente terminar Essa super, hiper, mega invasão Prontinho, galera Pode ver que fazendo esse procedimento aqui A base ainda permanece aí No seu jogo, tá? Agora vamos lá terminar E pegar os itens que ficaram Prontinho, tá, galera? Você poderia ter feito O bug da moto aqui, ó O que eu poderia ter feito Quebrado essa bancada aqui, tá? Estourado aqui E colocado a moto aqui Travando os zumbis, tá? Também dá para você fazer Esse procedimento aí Eu acabei não fazendo Porque eu... Eu queria fazer o bug da morte infinita aqui, né? Vamos ver se... Se vai compensar Então já guardei alguns recursos aqui Vamos colocar o restante dos itens na moto Tá? Deixa eu já colocar essas armas mais... Mais... Mais legais, né? Digamos assim Olha que da hora, cara Lotado! Beleza? Olha isso aí Sucesso! Já vamos ver aqui que... Espera aí Vamos colocar todos os itens aqui no inventário Eu vou... Eu vou levar... Vamos ver aqui É, mano Acho que vai ser necessário Tá, galera? Vou levar esse aqui, ó Vou fazer o bug da morte aqui mesmo Infinito, tá? Então esse bug, galera Ele é secreto Beleza? Se você quiser ver como é que faz Ele entra em algum dos grupos Na descrição Vai ter o grupo do WhatsApp Ó, tem mais armas aqui Vai ter o grupo do WhatsApp Vai ter o grupo do... Do Discord Tá? Lá no WhatsApp É só você entrar no... No grupo do WhatsApp E pede o link, tá? Mano, mas... Cara Se caso ninguém te mandar o... O link, galera Pode marcar Porque... Porque teve até... Até comentando Nossa, tô esperando o... O bug aí Cara Na hora que a pessoa me marcou Eu já mandei Então me marca no grupo Tá? Que são muitas conversas Aí você chega lá Eu mando o link aí do bug Às vezes a pessoa Tô conversando Ela nem tchum Entendeu? Você pode me chamar no PV Pode marcar alguma DM Beleza? O que não pode É ser ignorante Porque ter... O... A pessoa ficou... É... Não é xingando Falar Ah, eu quero o bug e tal Não sei o que Tá lá meia hora Mas não chama ninguém Tá ligado? Aí na hora que alguém Pera aí Você tem que chamar o Dark e tal Aí foi lá e marcou Eu, né? Na mesma hora que me marcou Apareci Eu fui ver as mensagens Eu falei Oxi Por que você não me marcou, né? Seria bem mais simples Tá, galera? Lá no Telegram Também vai ter O link Pra você poder estar assistindo Tá? E... Facebook É... Grupo do Facebook Beleza? Discord Vai estar tudo na parte de avisos Certo? Esse bug aí É... Pra que filho não corrigir A gente deixa ele de uma forma secreta Tá? Então vou levar mais itens aqui Vou esperar agora o personagem Morrer de fome Tá? Ou sede de novo Vou deixar ele aqui parado Vou lá pegar um cafezinho E já volto com vocês Tá? Eu acho que o barulho aqui A gente já atingiu Também Altos... Altos níveis Né? Beleza? Já volto com vocês aí Essa galera Depois de uma eternidade O personagem tá até andando sozinho aqui Tá, galera? Deixa ele andando sozinho aqui Eu vou fazer o bug Agora da morte infinita Vou fazer... Aí depende da base que você pegar Tá, galera? Nesse caso é que eu vou fazer o bug Somente uma vez Tá? Eu vou levar Os itens que ficaram ali na minha moto Certo? Vou voltar aqui E vou pegar o restante dos materiais Beleza? Agora depende da base que você pegar Se tiver mais recursos Você pode tá indo fazendo Mais vezes aí Beleza? Então Descrição aí vai tá o link Pra você poder assistir Como é que funciona Beleza? Vou deixar o personagem morrer aqui E vou fazer o bug Certo? E vou guardar os itens lá na minha base E olha aí, galera Fazendo o bug da morte Que galera É... Infinita Seu personagem vai aparecer aqui na base Tá? Você vê Eu morri ali O personagem vai aparecer na base de novo Tá? E agora eu vou guardar esses itens Vou voltar lá E a base ela vai permanecer Nossa, encheu Deixa eu guardar aqui A base ainda vai permanecer Lá onde a gente deixou ela Olha que suave Pior que tem mais dois baús lá pra gente pegar Tá? Galera Eu não lembro como é que tava o nível de barulho lá Vamos lá Quanto a gente pega e sai correndo Se bora Galera Ainda permanece a base Hein, doido? É É assim que funciona Se bora Nossa, eu nem me atentei o... O barulho que tava na base Ó, mano Mas não tem problema não Vou ter que pegar tudo de qualquer jeito Né, galera? Vamos colocar aqui então as coisas na moto Então vocês viram aí Que tá funcionando Beleza? Funciona A gente conseguiu voltar na base aí Beleza? Então agora é só você É... Se caso você já sabe como que faz Já viu que tá funcionando normalmente Se caso você não sabe como que faz Entra nos grupos aí E pede o link Tá ok? Então vamos colocar essas coisas pra cá agora Nesses kits eu vou levar Tá, galera? Vou deixar desse jeito assim, ó Vou colocar... Essa aqui volta Tá, por enquanto deixa assim Até uns kits ali Vou pegar aqui Por isso que eu falei, tá, galera? Que a base em si, ela... Essa aqui eu vou deixar pra trás Certo? Tá É... Essas machadinhas Vamos ver aqui como é que tá o nível de barulho Tá, galera? É... Tá suave Fazer 98 aqui, ó 97 ainda, tá? Então vamos pegar uma roupa nova, tá? Vou pegar uma roupinha nova Essa aqui já deu game over E agora vamos trocar aqui os itens Eu vou... Essa machadinha não vou precisar mais Essa machadinha deixou aqui pra cima Pistola improvisada Beleza Armas aqui Eu poderia até fazer mais uma vez aqui, tá, galera? Balshita eu tenho bastante Mas eu vou levar elas mesmo assim, tá? Se eu vou levar mais uma roupa aqui da SWAT Cadê a bota? Certo Essas pás, cara Eu vou deixar aqui Beleza Essa aqui eu deixo também Couro também vou deixar Tá Deixa eu colocar essa aqui pra cá Então vocês viram aí, né, galera? Como é que tá funcionando o bagulho Hehehe Ainda tem mais sopas aí pra eu levar, tá, galera? Mas eu já tô satisfeito com essas aqui, ó Racha cuca Cinco kits Certo? Aqui tá tudo ok Fechou Aqui também o cano Vamos ver aqui Vamos levar as bauxitas Eu vou ter que deixar espaço, tá, galera? Pra... Pronto, a gente já pegou tudo Aqui não tem mais nada Tem a placa ali, alumínio Não... Não me xinga por deixar o alumínio pra trás, tá, galera? Hahaha Vamos pegar o M16 ali Circuito também, tá? É... Deixa eu colocar algum item aqui Pra somar É, vou pegar essa pá Pegar a pá Pelo que a pá é tão fácil de fazer, né, galera? Mas tudo bem Não tem problema não Tem bastante pá na base Eu vou levar... É, vambora, vambora Vamos pegar o... Cadê o baux que ficou aqui pra trás? Aqui, vamos pegar... É, deixa assim, deixa assim Vamos levar a pá mesmo? Tá, galera? Que agora vai vir o Big One Poderia levar mais alguma coisa aqui De SWAT, tá? Mas tudo bem Já tô com roupa aqui o suficiente Poderia fazer o bug mais uma vez aqui, tá? Mas já tô satisfeito já Com isso que eu tenho aqui, ó O Big One veio Eu troco a SM-16 aqui pela... Pelo machado E saio correndo Certo? Olha aí, cadê o Big One? Hahaha Eu quero esperar o Big One Eu quero que o Big One chegue aqui, ó Cadê o Big One? Apareça, Big One Cadê o Big One? Apareça Olha lá o Big One lá, tá, galera? É... Eu só queria mostrar Vamos embora, tá? Hahaha Bora Então é isso, tá, galera? Fechou Nessa base aqui Eu poderia ter feito até mais uma vez, tá? O Bug da Morte ali Pra levar mais itens Porém, mano Deixar o personagem ficar morrendo de fome e sede ali É uso Se tiver algum zumbizinho Se tiver algum espinho na base Você vai estourar muito mais, tá, ok? Então, galera Você assistiu até aqui, cara É que você gostou, não? Hein? Então deixa o likezão aí, mano Se você gostou, cara Ajuda demais, hein? Deixa o comentário também aí No vídeo aí Pra aumentar o engajamento aqui no canal E a gente atingir as metas aí Pra permanecer o canal ativo, tá? Pra o canal permanecer ativo, galera Conta muito com a sua ajuda É só deixar o likezão O comentário aí Que, ó Puff O vídeo explode aí na plataforma É assim que explode, tá, galera? Você não precisa pagar por nada Você fez isso daí, cara O vídeo Puff Explode no YouTube, mano De uma forma grátis Muito legal, né? É... Então tamo junto Obrigadão pela sua audiência Um grande abraço E fui! Tchau, tchau! 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 O que é isso?